Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cifléia Parlamentares avaliam a situação de emergência em 61 municípios por conta da seca Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei complementar que cria o regime de recuperação fiscal dos estados As reformas em tramitação no Congresso Nacional pautam pronunciamentos no plenário 13 de maio A Assembleia lança programa de educação continuada em gestão ambiental da administração pública Começa agora o Jornal Assembleia Boa noite O governo do estado decretou situação de emergência em 61 municípios pelos próximos 180 dias por conta da seca Aqui na Assembleia os parlamentares defenderam ações emergenciais Apesar do cenário ter se modificado as precipitações que caíram no estado ainda são insuficientes para garantir a recarga dos reservatórios A irregularidade na distribuição de chuvas tem ocorrido em diversas regiões Com isso o Ceará enfrenta desde 2012 Sérias dificuldades para garantir o abastecimento humano e animal Por conta da situação Esta semana o governo do estado decretou situação de emergência em 61 municípios pelos próximos 180 dias De acordo com o deputado Odilon Aguiar, a região dos Inhamuns tem sido muito castigada nos últimos anos O parlamentar cobrou ações mais emergenciais como dar prioridade à perfuração de poços profundos Precisa o governador Camilo Santana a dar continuidade na política de perfuração de poços profundos no estado de Ceará Alerto não, como é que pode em tempos atuais ainda apesar dessas chuvas Mas nós sabemos das necessidades e precisa que essas máquinas de continuidade Principalmente nas comunidades da zona rural Com a publicação do decreto, o governo terá apoio do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil Além de receber repasses do governo federal De acordo com a Companhia de Gestão e Recursos Hídricos, COGÉ Que monitora 153 açudes no estado O volume de água nos reservatórios representa apenas 12% da capacidade A deputada Raquel Marques ressaltou que a situação do estado não é confortável A parlamentar destacou as ações do governador Camilo Santana para minimizar os efeitos da seca no Ceará As ações do governo continuam no sentido de enfrentamento da seca Da convivência com o semiado, com ações como perfuração de poços Como os sistemas de abastecimento de água As chuvas não foram suficientes para que a gente pudesse estar totalmente tranquilo Em relação ao abastecimento de água e a segurança hídrica de toda a nossa população A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar Que cria o regime de recuperação fiscal dos estados O assunto repercutiu no plenário 13 de maio O regime de recuperação dos estados foi criado para auxiliar os entes federados Que estão superendividados, com mais de 70% do orçamento comprometidos com gasto de pessoal E pagamento de débitos, como é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul O projeto suspende o pagamento das dívidas estaduais com a União por três anos Prorrogáveis por mais três, desde que sejam adotadas medidas de ajuste fiscal Em troca, os estados precisam elevar alíquotas de contribuição social de servidores Reduzir incentivos tributários e promover a restrição de gastos Medidas que já vêm sendo adotadas pelo governo do Ceará Como destacou o deputado Sérgio Aguiar Já fizemos o aumento da alíquota previdenciária De 11 para 14% dos servidores públicos estaduais Já fizemos com que ocorresse o aumento do modal da alíquota do ICMS Então isso tudo já foram algumas das pré-condições que o estado do Ceará tinha que estabelecer Para também pleitear recursos desta natureza Em detrimento de outros estados que estão super endividados Que foi para quem foi feito estas regras A matéria foi aprovada com 301 votos a favor, 127 contra e 7 abstenções Após passar um mês em tramitação na Câmara dos Deputados A base aliada do governo conseguiu superar a obstrução ao projeto Considerado essencial para a retomada da economia O deputado Roberto Mesquita avaliou como uma vitória do governo Temer Porque ao dar a possibilidade de unidades da federação Sobreviverem, ultrapassarem essa crise Cria todo um ambiente de governança As reformas em tramitação no Congresso Pautaram pronunciamentos na sessão de hoje Confira o resumo O deputado Eliaguiar do PSDC manifestou preocupação com as propostas da reforma política Que estão em discussão no Congresso Nacional Para o parlamentar a população não tem como aceitar qualquer proposta Que seja elaborada pela atual composição do Congresso O deputado doutor Santana do PT afirmou Que o Congresso Nacional não tem legitimidade para modificar a Constituição Notadamente no caso da reforma política O parlamentar defendeu a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte Para promover a reforma política e trabalhista Asegurando os direitos dos trabalhadores A deputada Raquel Marques do PT comentou a rejeição de requerimento Que pedia regime de urgência para apreciação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados Para parlamentar essa proposta é a revogação dos direitos trabalhistas E essa rejeição não representa só um não à proposta Mas ao próprio governo O deputado Sérgio Aguiar do PDT avaliou a redução da taxa básica de juros a Selic De 12,25% para 11,25% ao ano A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central na última semana O parlamentar explicou que taxas de juros mais baixas estimulam o consumo e o investimento produtivo O deputado Carlos Matos do PSDB anunciou que a primeira ação como presidente Da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Será uma viagem a Israel no dia 20 deste mês O parlamentar afirmou que o objetivo é conferir as inovações tecnológicas Criadas e adotadas pelo país na área de recursos hídricos Daqui a pouco, parlamentares avaliam a dificuldade do governo federal De aprovar as reformas em tramitação no Congresso Lançado na Assembleia, documentário sobre a violência sofrida pela juventude indígena São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada Por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades Uma campanha do Unicef contra o racismo Este é o Espaço do Povo da Assembleia Legislativa Um local sintonizado com a era da informação e da comunicação instantânea O Espaço do Povo possibilita ao usuário fazer pesquisas em geral Imprimir documentos, obter informações sobre o poder legislativo Bem como aprovação de leis, produção e atuação dos parlamentares Atividades das comissões permanentes e acessar o portal da transparência O visitante também pode ter acesso online a serviços oferecidos por instituições voltadas ao desenvolvimento Com as ferramentas de formalização do pequeno negócio Bem como a impressão de documentos necessários ao microempreendedor individual Espaço do Povo Inclusão digital Transparência Utilidade pública E cidadania Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O governo federal está enfrentando resistência para aprovação das reformas trabalhista e da Previdência Parlamentares cearenses avaliam a situação no Congresso Nacional O presidente Michel Temer enfrenta dificuldades para aprovar as reformas trabalhista e previdenciária As duas sofreram reveses A da Previdência passou por nova alteração após pressão de trabalhistas com recuos na redação do texto original A apresentação do relatório dessa reforma na comissão especial foi adiada O relator deputado Arthur Maia do PPS da Bahia optou pela idade mínima de 62 anos para mulheres Pelo texto original era 65 O relator também manteve os 65 anos para os homens Outra derrota do governo federal foi a rejeição do requerimento de pedido de urgência para a reforma trabalhista Na Assembleia Legislativa do Ceará, parlamentares comentaram o assunto O deputado Joaquim Noronha do PRP admite que o governo está sofrendo resistência para aprovar as reformas Porque não consegue diálogo com os conversistas São temas realmente que são de dificuldades de enfrentamento Tirando isso, você vem com toda a instabilidade política que também sofre o governo Que também tem um peso para isto Quando o governo está mais estável politicamente Ele consegue, perante ao Congresso, transitar a sua ideia e a sua mensagem com mais força A deputada Augusta Brito do PCdoB diz que o governo não está sendo capaz de ter autonomia de convencimento Para garantir a aprovação das reformas Não tem argumentos, não conseguiu ainda convencer os deputados Enfim, não teve ainda essa autonomia de convencimento Que essas reformas realmente tem que ser feitas da maneira que estão sendo postas Então agora está se botando aí na mídia que melhorou a proposta Enfim, que reduziu o número da idade para mulheres e outras coisas Mas isso é simplesmente para enganar a população Porque não diminuiu nada, muito pelo contrário está aumentando Diminuiu da proposta anterior Já o deputado Leonardo Araújo do PMDB, o mesmo partido de Temer Atribui as dificuldades do governo para aprovar as reformas Principalmente a da Previdência, a pressão popular e ao descrédito da classe política A descredibilidade da classe política é tamanha Que as reformas que são efetivamente benéficas ao país Claro, não na totalidade, precisam ser feitas ajustes Principalmente na reforma da Previdência São benéficas Porém, ao ver da população Elas passam a ser maléficas Atreladas a esse descrédito da classe política A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Realizou hoje o lançamento de um documentário sobre a violência sofrida pela juventude indígena O evento foi proposto pelo deputado Renato Roseno O documentário ainda não finalizado começou a ser produzido em outubro de 2016 A partir de oficinas de capacitação voltadas à juventude indígena Em Crateus e em Aquirais Intitulado na defesa do direito à vida e contra a violência sofrida pela juventude no Ceará O projeto tem como objetivo trazer à tona as diferentes violências sofridas pelos jovens indígenas Que vão além da violência física Com a falta de representatividade e a marginalização social motivadas pelo preconceito Falar sobre violação de direitos, sobre violência A gente acredita que ela se dá não somente na forma física Mas também nos espaços políticos que é negado Nas universidades, no próprio preconceito que a gente infelizmente ainda hoje sofre O professor Matheus, integrante do projeto Conta que o documentário vai tratar da importante integração entre os povos indígenas no Ceará E serve para estimular e formar uma juventude mais atuante na luta por direitos Ele tem direito a tudo que outro jovem lá de fora também tem Ele tem direito à tecnologia, tem direito à educação de qualidade Mas infelizmente a sociedade não enxerga dessa forma Não enxerga, e o foco ser a juventude Por quê? Porque às vezes a gente esquece que a juventude não é o amanhã A juventude é hoje, nós estamos aqui hoje Então a gente tenta mudar hoje O deputado Renato Roseno, autor do requerimento para a realização do evento na Assembleia E vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa Destacou a importância do lançamento do documentário no Dia do Índio O parlamentar mencionou dois pontos que serão discutidos pela comissão no mês de abril A questão da demarcação dos territórios indígenas e a atuação da FUNAI Nós temos hoje 14 povos indígenas, 25 áreas indígenas E apenas uma que teve a portaria declaratória emitida Ainda falta a homologação pelo presidente da república E o segundo ponto é, sem dúvida alguma, o fato da FUNAI estar sendo loteada politicamente para esse governo ilegítimo A Assembleia Legislativa lançou hoje o programa de Educação Continuada em Gestão Ambiental da Administração Pública, a A3P No lançamento do programa Educação Continuada em Gestão Ambiental, uma palestra sobre o tema No evento, realizado no Complexo das Comissões Técnicas, foram apresentadas pequenas ações que podem colaborar para a preservação do meio ambiente Para promover uma sustentabilidade, principalmente em Fortaleza, como no mundo todo Tem que perpassar pela educação ambiental Como cada um com a sua atitude que vai fazer a diferença Sua atitude mesmo até na sua própria residência, no seu ambiente de trabalho E consequentemente, com a solidariedade maior das pessoas, nós vamos conseguir o caminho da sustentabilidade ambiental O programa tem a proposta de capacitar os servidores e conscientizá-los sobre a importância de preservar o meio ambiente Para isso, serão realizados cursos de capacitação presenciais As aulas vão começar a partir da próxima segunda-feira A gente vai durante todo o período de abril a novembro, durante seis meses Procurar capacitar e sensibilizar os servidores da Assembleia, os colaboradores e visitantes Na questão do consumo consciente e da tratativa correta dos resíduos sólidos produzidos a partir deste consumo A iniciativa faz parte da Agenda Ambiental da Administração Pública, A3P Por volta do ano de 1999, o governo federal começou a pensar num projeto dirigido à administração pública Que se chama A3P E por volta de 2002, esse projeto já no governo foi muito incentivado E inclusive chegou a ser premiado na ONU, na Unesco, como sendo um dos grandes programas Ônibus foram incendiados em Fortaleza nesta quarta-feira O comando de policiamento da capital cita pelo menos seis ataques O SIM de ônibus em nota contabiliza 12 ações A paralisação dos ônibus pegou os fortalezenses de surpresa E mudou a rotina de quem queria apenas voltar para casa Trânsito lento, topiques lotadas Quem tinha compromisso teve de correr contra o relógio Muitos não tiveram escolha Voltar para casa a pé foi a única alternativa Os táxis e os mototáxis ficaram disputados Conseguir pegar uma topique e ainda ir sentado para casa foi um privilégio A seguir, governo do estado concede mais de 900 bolsas de estudo para mestrado e doutorado E veja também Pesquisa mostra a situação do trabalho doméstico no Ceará Todo mundo conhece o Aedes aegypti como mosquito da dengue O que muita gente não sabe é que esse mosquito ficou ainda mais perigoso Agora, além da dengue, ele também transmite a zika e a chikungunya Doenças graves que podem até matar E para acabar com esse mosquito, lembre-se Cuidado com qualquer tipo de água parada Mantenha as caixas de águas, tonéis e potes bem tampados Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo E eixa com areia os pratinhos ou vasos de planta Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo Todo mundo precisa ser um especialista no assunto Em caso de informações e denúncias de fogo do mosquito Ligue para a Secretaria de Saúde do seu município Todos contra o mosquito Governo do Ceará A Prefeitura de Fortaleza já entregou 24 ecopontos espalhados pela cidade Os ecopontos são o lugar certo para você descartar pequenas quantidades de entulho Podas de árvore, móveis e eletrodomésticos E assim você faz uma cidade cada dia mais limpa e agradável para todos Os ecopontos fazem parte do programa Recicla Fortaleza E também recebem lixo reciclável como vidros, plásticos e papelão Que podem gerar desconto na conta de energia ou crédito no bilhete único Faça a sua parte Prefeitura de Fortaleza O governador Camilo Santana assinou um protocolo de concessão de bolsas para mestrado e doutorado O projeto é coordenado pela Fundação Cearense de apoio ao desenvolvimento científico E tecnológico Serão 503 bolsas para o mestrado com valor de R$ 1.700 E 397 bolsas para o doutorado com valor de R$ 2.200 Nenhum Estado consegue se desenvolver, criar oportunidades sem investir na educação E quando a gente fala em educação, é educação fundamental, educação ensino médio, educação superior E o que nós estamos autorizando aqui são 900 novas bolsas de mestrado e doutorado pela Funcap Isso representa um investimento de mais de R$ 17 milhões do Tesouro do Estado Isso fora toda a política de bolsas continuada que a Funcap tem, que o governo tem A iniciativa vai contemplar também estudantes de graduação Com a oferta de 759 bolsas para a iniciação científica A seleção dos alunos levou em consideração o desempenho acadêmico e a condição financeira dos estudantes Aqueles alunos que praticamente não têm renda nenhuma Eles são beneficiados com uma bolsa de permanência dentro da universidade Isso está destinado, neste caso, apenas para as três universidades do Estado do Ceará Para a UES, UVA e URCA Para manter a bolsa é necessária a dedicação exclusiva aos estudos Esta foi a escolha desse estudante, formado em administração Ele largou o emprego para iniciar o mestrado em inovação e sustentabilidade pela Universidade Estadual do Ceará Eu dedicava tempo ao trabalho e ao mestrado Agora eu dedico tempo exclusivamente ao mestrado e à parte de extensão A parte de extensão é fundamental, a parte de pesquisa é fundamental Então, dessa forma, eu consigo trabalhar mais a parte de extensão e a parte de pesquisa Ao todo serão investidos cerca de 30 milhões de reais para beneficiar 900 estudantes O projeto é coordenado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico A sociedade vai ser depois irrigada e está sendo, na realidade, continuamente Por esses mestres, por esses especialistas, mestres e doutores Que são formados e para formá-los esse programa de bolsas é fundamental Divulgado hoje, boletim sobre o trabalho doméstico referente aos anos de 2015 e 2016 A pesquisa mostra o índice de ocupação com carteira assinada e o rendimento médio A participação dos trabalhadores domésticos no total de ocupados da região metropolitana de Fortaleza Se manteve estável entre os anos de 2015 e 2016 Segundo o estudo, no ano passado, havia 109 mil pessoas engajadas nos serviços domésticos Sendo que as mulheres representavam mais de 92% dessa força de trabalho Além disso, 8 em cada 10 domésticas da região trabalhavam na capital Ou seja, mais de 83% do total delas De 2009 a 2016 aumentou significativamente o nível de ocupação das domésticas Na condição de mensalistas com carteira assinada, mais de 46% E também de diaristas, mais de 28% Mas as mensalistas com carteira assinada ainda representam pouco mais de 26% Do total de domésticas da região metropolitana de Fortaleza no ano passado O que sinaliza que a maioria ainda está submetida a condições precárias de trabalho E, consequentemente, desamparadas pelos mecanismos de proteção social e trabalhista Não chega nem a 3 em cada 10 trabalhadoras ter o vínculo reconhecido Esse é um dado preocupante na medida em que essas trabalhadoras, ao estarem à margem da legislação trabalhista E da Seguridade Social, ao sofrer um acidente de trabalho Ou ficarem desempregadas Ou ter alguma doença ocupacional Elas vão ficar desassistidas dessa Seguridade Social e vão ficar sem uma fonte de remuneração Quanto ao rendimento médio horário, este permaneceu estável para as mensalistas Tanto com carteira assinada quanto sem carteira Enquanto aumentou para as diaristas mais de 8% Frente a essa crise econômica As categorias de trabalhadores estão tendo dificuldade de ter renegociação dos seus salários Isso acaba impactando muito, principalmente, os trabalhadores domésticos Na medida em que, muitas vezes, os trabalhadores sofrem Uma das medidas de ajuste do orçamento doméstico Muitas vezes é dispensar esses trabalhadores E a pesquisa mostra que, realmente, há uma outra tendência Que é exatamente o crescimento do trabalhador diarista Ou seja, eu não posso, muitas vezes, ter um trabalhador mensalista na minha casa Eu contrato um trabalhador uma vez ou duas vezes por semana Para dar conta ali do serviço doméstico A TV Assembleia entrou na era digital com mais qualidade de som e imagem Você pode conferir nossa programação pelos canais 61.3 e 31.1 na TV aberta E continua no canal 30 se você é assinante de operadoras de TV a cabo Sintonize os novos canais e continue ligado na nossa programação O Jornal Assembleia fica por aqui Uma boa noite para você Música 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 Música